E hoje tem espetáculo, tem sim senhor, meu nome é Adelson Bacelari, olha aí, já chegando com essa receita de pipoca. A pipoca natural e a pipoca caramelizada, um caramelo super especial e olha aí que já está estourando tudo dentro da panela. E eu deixo a panela aberta pra fazer aquela festa porque hoje é dia de receita de pipoca. Gente, um dos segredinhos, pipoca não gosta, tá? Que fique com aquele vapor lá dentro. Então na hora que terminou de estourar tudo, aí eu estou brincando, estou deixando a pipoca pular pra tudo enquanto é lado. Mas na hora que você estiver estourando a pipoca, terminou, já tira a tampa porque pode ser que tenha água na tampa. Então já tira bem rápido, com cuidado e não deixa aquele vapor porque aquele vapor vai murchar a pipoca, tá? Então olha aí, a pipoca já ficando bem bacana. Eu comprei como um milho especial, mas na verdade ele estava cheio de peruá, mas ok, está tudo certo, né? E agora eu já vou para o caramelo. No caramelo eu vou usar 50 gramas de açúcar, vou usar 25 gramas de manteiga e ainda tem um outro ingrediente. Depois que tudo aí já estiver dissolvido, o açúcar virando caramelo, eu coloco a manteiga, 25 gramas. Pipoca a gente já está acostumado desde criança, né? Tem pipoca nas praças, na praça da igreja, na escola, na porta da escola, nas festas, festas de aniversário, tudo tem pipoca. No circo tem pipoca. Então a gente já convive com pipoca desde criança, né? E não importa qual a idade da pessoa. Olha aí que já está caramelizando o meu açúcar. Eu vou deixar dissolver bem. A temperatura aí do fogo está baixo. Agora eu acabei de adicionar os 25 gramas de manteiga que eu falei. É um caramelo muito especial para essa pipoca, tá? Então já vai observando aí como faz direitinho. Olha ali, eu não vou deixá-lo muito escuro, né? Para a pipoca não escurecer muito. E então assim. E dá para fazer o toque venda muito bacana. Só colocar no saquinho direitinho, saquinho de papel, saquinho plástico e vender a sua pipoca. Coloquei também aí para fazer esse caramelo 75 ml de leite integral. Então são 50 gramas de açúcar, 25 gramas de manteiga e 75 gramas de leite integral. Não precisa nem falar que é de vaca, né? Porque esse aí não é o leite de amêndoas, né? Leite de castanhas, não. Mas pode falar de caixinha, né? Porque leite hoje é de caixinha. Então eu vou deixar apurar mais um pouco, porque eu quero ele, tipo... Aí está bem ralinho porque está super quente, mas eu não quero ele muito espesso, não. Eu quero que ele caia, né? Como um fio em cima da pipoca e que fique gostoso, que não fique duro depois. Ele tende a não ficar duro por causa dos ingredientes que eu já estou colocando. Ele não é só de açúcar. Olha aí agora eu já despejando, está vendo? Só um fio, ele está bem quente. Então ele já mistura super fácil nessa pipoca. E fica muito gostoso. Dá para vender essa pipoca doce, dá para vender a outra. O Faça e Venda dá para você trabalhar à vontade, fazer para a família. Sentar aí e fazer junto com a família para assistir uma série. Olha aí, ele está bem quente, tá? Então ele está bem líquido aí, mas estou super satisfeito com essa receita, mesmo o milho não tendo sido aquilo. Deu uma pipoca super bacana, porque sobrou alguns peruados, né? Mas, enfim, nem tudo. Olha aí como está lindo. E a fragrância desse caramelo nessa pipoca? E eu não posso perder, né? Eu já tenho que ir experimentando tudo, já pegando tudo ali. Então, assim, pipoca é uma unanimidade também. Pode fazer salgada, pode fazer com bacon. Pipoca é nutritivo, tá? Pode apresentar seu nutricionista aí, que vai falar. Ele só fica depois com muitas calorias, porque adiciona bacon, adiciona caramelo, adiciona um mundo de coisa nele, né? Então ele já vai pegando, é outro formato. Olha aí que linda apresentação. Se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreva para receber as receitas, sempre com uma receita prática, fácil aqui no canal. Olha que linda essa apresentação que ficou dessa pipoca. Dá gosto de ver. E para quem quer mais caramelo, é só deixar um potinho à parte com caramelo, né? Então, assim, para o Faça e Venda é muito bacana. Para as festas, para assistir uma série aí com a família, vai muito bem. Muito obrigado por ter estado aqui comigo. Obrigado. Obrigado.